Quem sabe vai cantar Quem sabe vai cantar comigo Choro Quando pensa em ti Por isso choro Naquele dia Quando eu te conheci Quando eu te vi ali Por isso choro Chama-la Que com ela eu sonho Chama-la Que sem ela eu não vivo Chama-la Que com ela eu sonho Chama-la Chama-la Que com ela eu sonho Chama-la Que sem ela eu não vivo Chama-la Que com ela eu sonho E agora te dás conta malta E agora te dás conta Ai que sem mim não vale nada A tua vida já não temos E não tens força Nem esperança E agora E agora te dás conta Que sem mim não vales nada E agora te dás conta E agora te dás conta Que sem mim não vales nada Chama-la Chama-la Que com ela eu sonho Chama-la Chama-la Que com ela eu sonho Chama-la Que sem ela eu não vivo Chama-la Que com ela eu sonho E quem sabe ainda um gritinho E agora te dás conta E agora te dás conta Ai que sem mim não vales nada Ai que sem mim não vales nada A tua vida já não temos E não tens força nem esperança E agora te dás conta Que sem mim não vales nada E agora te dás conta E agora te dás conta Que sem mim não vales nada E agora te dás conta 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 Que sem mim não vales nada E agora te dás conta 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 E agora te dás conta